Sejam todos muito bem-vindos à semana Descomplicando o Ukulele. Eu sou o Peterson e eu ensino pessoas comuns a tocar suas músicas favoritas no ukulele com apenas 10 minutos de treino por dia. E nessa semana você vai aprender que é possível você também tocar suas músicas no ukulele. Mesmo que você já tenha tentado tocar um outro instrumento musical e não conseguiu ou vai começar do absoluto zero. E eu vou te mostrar agora um vídeo do Milton e da Regina que começaram comigo dia 8 de setembro de 2022. E 20 dias após a gente começar eles já estão tocando as músicas deles. Veja aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esta pra cá, segunda casa e a quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O xalama sem querer O aumenta minha dor Essas águas tão serenas E assim ela se for Nem de mim se despediu A xalana vai sumir Na curva lá do rio Quando olhei Quando olhei a terra Dei no Qual fogueira De São João Eu perguntei Ai Oh Deus do céu Ai Por que tamanha judiação Eu perguntei A Deus do céu Ai Por que tamanha judiação Ninguém podia Ninguém podia dormir na rede Por que na casa Tinha parede Ninguém podia Fazer pipim Porque pinguim Não tinha de Mas era feita Com muito esmero Na rua dos bocos Número zero Uhul! O Milton Tem um cavaquinho Há mais de 20 anos Sonhava em aprender A tocar E agora Tá realizando O sonho No ukulele A Regina Tá aprendendo Pra melhorar Os trabalhos Que ela tem Com as crianças Da igreja E eu sei Que você tá aí Do outro lado Pensando Que é impossível Você também Aprender a tocar Suas músicas favoritas No ukulele Com apenas 10 minutos De treino Por dia Mas eu vou te contar Como que eu descobri isso Eu amo música E realmente não sei explicar O porquê E se você tá aqui Eu sei que você também gosta Meu pai Teve uma dupla sertaneja E na minha casa Sempre teve um violãozinho No canto da sala Mas só com 17 anos Que eu decidi aprender E aprender tocar Meu cunhado Meu cunhado me ensinou As primeiras músicas Aí eu comecei Tocando na igreja Depois formei uma banda Com os amigos do bairro Essa banda foi crescendo Comecei tocando violão Depois a banda Precisou de um baixista Eu aprendi a tocar baixo Depois essa banda Precisou de trompete Pra gente fazer um trio De metais Que é Trompete Trombone E saxofone Fui lá Aprendi a tocar trompete também Aí passou um tempo Essa banda acabou Comecei a tocar Com outras bandas Da minha região E um tempo depois Eu decidi Que eu queria ser Músico profissional Aí entrei Numa escola de música Em Belo Horizonte Que chamava Pro Music Era uma das melhores escolas Que a gente tinha na região Estudei um tempo lá E em 2010 Minha esposa Fez a minha inscrição Pro vestibular Da UFMG Universidade Federal De Minas Gerais E eu sem estudar Sem nada Fui lá Passei Em licenciatura Em música E aí dei aula Em escola regular Um ano e meio Uma escola regular Uma escola particular Que tem aqui perto Chama Iplas Dei aula lá Um ano e meio E em 2013 Eu decidi montar Uma loja De instrumentos musicais Loja P10 Music Uma loja Que vende instrumentos musicais E nessa loja E eu comecei a perceber Algumas coisas Muita gente Me vendia Instrumento Quase novo Às vezes eu pegava Instrumento Pra comprar lá Olhava Não tem nem uma marquinha De batida Não tem nem um estragado Nem os trastes Que são esses ferrinhos aqui Que desgastam com o tempo Quando você toca Tem muito tempo O ferrinho desgasta Nem esse desgaste Os instrumentos não tinham E eu sempre perguntava Para as pessoas Cara, por que você não Aprendeu a tocar Por que você desistiu Por que você está Desfazendo dos instrumentos E o pessoal Sempre me falava As mesmas coisas Ah, não tenho tempo Para estudar Ah, eu achei Difícil demais Ah, eu tentei Aprender sozinho E não consegui Ah, eu não tive Disciplina Para estudar Todo dia E aí Essas coisas Foram me incomodando Por quê? Porque na faculdade De música A gente aprende lá Sociologia da educação Psicologia da educação Didática Como que as pessoas aprendem Como que o cérebro Aprende mais fácil E aí Todas as coisas Que as pessoas falavam Para mim Na minha cabeça Eu já tinha Já tinha com facilidade Falei Cara, se esse cara Tivesse feito tal coisa Hoje Ele já teria realizado O sonho dele De tocar um instrumento musical Mas aí tudo bem A minha parada Na loja Era só vender Vender, vender, vender Vender E não ligava Pô, o cara Não conseguiu Paciência Vou comprar o instrumento dele E vender para outra pessoa Aí o Culelé Apareceu na minha vida Como? Lá na loja A gente comprava Para revender E eu precisava Mostrar para os clientes O som do instrumento Que estava funcionando Belezinha Fazer até despertar O interesse da pessoa E ir aprender A tocar o instrumento Aí o cliente Chegava lá E eu ia mostrar Para ele o instrumento Como que é simples De tocar Você coloca um dedinho Aqui na terceira casa Você já está fazendo O acorde De dó maior Faz esse outro acorde Aqui Que é igual Ré do violão Já está fazendo O acorde Sol Aí mostra para ele Que tem um acorde Lá menor Que é um dedinho só Na quarta corda Na segunda casa E depois põe o fá Aqui atrás E aí a pessoa Já saia tocando Uma música Já saia da loja Sabendo tocar uma música Então já saia feliz Já saia tocando Uma música E beleza Mas aí Lembra lá atrás Que eu falei Que eu estudei na Pro Music Quando eu estudava Na Pro Music Tinha um rapaz lá Que ele aprendeu Falar inglês Cantar inglês Só traduzindo rap Norte-americano Aí foi até um gringo Dar uma palestra Lá uma vez Ele que foi o intérprete O tradutor E o gringo Até perguntou para ele Falei Cara Você é lá do Brooklyn Lá do subúrbio Dos Estados Unidos De onde que você veio Aí o cara Explicou para ele a história Não cara Eu aprendi inglês Só traduzindo música Só cantando rap E aquilo ficou na minha cabeça Aí um tempo atrás Eu botei na minha cabeça Cara Eu vou aprender inglês também Só que é inglês com música Vou começar a traduzir as músicas Cantar a música em inglês Para eu aprender inglês Só que aconteceu uma coisa Eu escolhi o ukulele Para me acompanhar nessa jornada E o que que acontecia? Eu começava a pegar a música Quando eu me encontro Em momentos de problemas A mulher vem para mim Speaking words of wisdom Let it be Let it be Let it be Let it be Essa é a música dos Beatles Let it be Então é uma das primeiras Que eu comecei a estudar inglês Só que acontecia o que? O ukulele Eu começava a aprender as notas E rapidinho Eu já estava sabendo tocar E tinha aquele grande obstáculo De estudar o inglês Traduzir as frases A pronúncia das palavras Aí o ukulele começou a ficar Mais interessante do que o inglês E aí que eu percebi Falei Cara Tanta gente que quer aprender a tocar o instrumento E não consegue E eu estou vendo aqui Que o ukulele É um instrumento Relativamente simples de aprender a tocar Porém Muita gente Já me relatou também Comprou Tentou aprender sozinho Não conseguiu Ah Comprou Teve dificuldade demais Em trocar os acordes Desistiu Começou a aprender sozinho Aprendeu uma batida só Estava muito difícil Desistiu também Ah Aprendeu só algumas musiquinhas E não conseguiu avançar Para aprender as outras E como minha técnica de ensino É muito simples As pessoas sempre me perguntavam Se eu dava aula Mas meu negócio era só vender Num curso que eu fiz Alguns anos atrás Eu descobri a andragogia Que é a técnica de ensino para adultos Tem a pedagogia Que é para criança E tem a andragogia Que é para adultos E foi a peça que faltava Para o meu quebra-cabeça Aí sim A ficha caiu Que eu poderia ensinar Qualquer pessoa Tocar suas músicas favoritas No ukulele Com apenas 10 minutos De treino Por dia Juntei Com as demais técnicas Que eu já usava E o resultado Foi muito além Do que eu esperava Eu tinha previsto 60 dias Mas o Milton e a Regina Comprovaram Que Em menos de 30 dias Eles já estão tocando As suas músicas No ukulele Eu vou te mostrar agora O mapa Que eu uso Para fazer você Tocar mais rápido Mais fácil E mais seguro Mas antes Eu quero te fazer uma pergunta Como que você faz Para comer Um elefante inteiro É isso mesmo Pensa um pouquinho E me fala Como é possível Você Comer um elefante inteiro Parece impossível Né? Mas é simples Como que é? Você vai Vai fatiar Um pedaço E comer um pedaço A cada dia É isso mesmo Depois que eu aprendi Essa técnica De dividir As grandes tarefas Em pequenos pedaços Diários Não tem nada mais difícil Para mim Se alguma coisa Está difícil demais É porque eu treinei pouco Ou ainda não amadureci Naquela tarefa Voltando para o mapa Primeiro ponto Aprendizado simples Por que que o aprendizado É simples? Porque eu descompliquei Cada passo Das habilidades Que você precisa desenvolver Segundo ponto Mais rápido Por que que é mais rápido? Porque você não precisa Ficar na internet Procurando coisa Para você estudar E perdendo Horas do seu dia Terceiro ponto Mais seguro Por que que é mais seguro? Porque se você for fazer Isso por conta própria Provavelmente Você vai acabar Se desviando Da sua rota E acabar abandonando O seu sonho De tocar suas músicas Favoritas No ukulele E tem três habilidades Que você vai precisar Desenvolver Nessa jornada Primeira habilidade Mão direita Que é a responsável Pelo ritmo Pelos dedilhados Segunda habilidade Que você precisa desenvolver Mão esquerda Que é a responsável Pela montagem Dos acordes Então essa troca de acordes Você precisa desenvolver Essa habilidade De fazer os acordes Para que a música Aconteça E a terceira habilidade Que você precisa É juntar Essas duas coisas Mão direita Com mão esquerda Para quê? Para fazer música Seja para usar Na aula Com seus alunos Seja para tocar Na igreja Seja para tocar Na reunião De família E tem muita gente Que vai usar isso Como terapia Em 2012 Na UFG Universidade Federal De Goiás Pesquisadores Utilizaram a música E tiveram ótimos resultados No enfrentamento Ao estresse Na redução Do nível De ansiedade No fortalecimento Da autoestima Na organização Do tempo Na definição De metas De vida E melhoria Nas relações Interpessoais Ó E para falar a verdade Não tem nada melhor Do que a gente fazer Aquilo que a gente gosta Então essa foi a aula de hoje Vamos recapitular Tudo que você já aprendeu Até aqui Primeiro Você viu Que o Milton e a Regina Em menos de 30 dias Já estão tocando As suas músicas favoritas No Kulele Segundo Você aprendeu Que o Kulele Pode ser usado Na sala de aula Na roda de amigos Na igreja E pode também Ser usado Como terapia Terceiro Aprendeu Os principais motivos Que fazem Uma pessoa Desistir De aprender Tocar suas músicas Favoritas Quatro Aprendeu A técnica De comer Um elefante inteiro Que é Dividir As grandes tarefas Em pequenos Passos Mais simples E mais fáceis Cinco A galera Da pedagogia Aprendeu Pedagogia Que é a técnica De ensino Para adultos Seis Conheceu O mapa Que eu uso E que faz você Tocar Mais rápido Mais fácil E mais seguro Sete E ainda aprendeu As três principais Habilidades motoras Que você precisa Para fazer música E no segundo episódio Dessa série Você vai aprender Sobre os tamanhos Que existem De ukulele Vai aprender Sobre a afinação E eu vou revelar Duas ferramentas Poderosas Que facilitam O seu aprendizado E ainda vou te ensinar A tocar uma música Em menos De dez minutos E se você quer Me perguntar Alguma coisa Ou quer me mandar Um vídeo De você tocando Para eu te ajudar Em algo Eu vou deixar Aqui Em algum lugar Dessa página Um botão Que você vai clicar E vai me chamar Direto no zap Porque amanhã Eu quero passar Uma boa parte Do dia Conversando com você E lembrando Que quarta-feira Sai o segundo episódio Dessa série Descomplicando O ukulele Tchau pra vocês Fui